Suave, nesse vídeo aí a gente vai comitar o que a gente acabou de resolver ali, o bugzinho do nosso mainbutton. Bem de boas, né? Então bora comitar esse rolê. Então aqui ó, o que a gente tem que fazer é só no terminal, dar um git status padrão, que a gente já fez aí várias vezes. Um git add ponto e um git commit menos m, bug em mainbutton e já era. E um git push da felicidade. Coloca aqui Marco Bruno Live e uso a senha aí, né? Pronto, aí vai atualizar o repositório remoto, vamos ver se já atualizou. Uma olhada aqui no GitHub, bug em mainbutton, resolvido. E vamos ver se já tá ali feito o deploy aí, né? Já tá no ar, ó. Já atualizou lá o alinhamento, né? Mas do bug ainda não, depois de um tempo aqui atualiza, não tem problema. A gente sempre tem que esperar um pouquinho pra atualizar. Mas tá comitado, que a gente já consegue ver aqui que tá comitado legal. Então é isso nesse vídeo, vídeo curto, feliz, mas muito importante você fazer esses comits pequenos, legal? Já vai criando esse hábito. Valeu, brigadão e bora pro próximo vídeo. Partiu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.